O Dolly, também conhecido como cão selvagem asiático, é um canídeo selvagem que habita partes da Ásia, incluindo Índia, China, Tailândia e Indonésia. Eles têm uma aparência distintiva, com um corpo esguio, pernas longas e pelagem avermelhada com manchas brancas no peito e nas patas. Os Dolly são animais sociais e vivem em grupos de até 12 indivíduos, liderados por um casal alfa. Eles são animais diurnos e caçam em equipe, geralmente perseguindo presas como viados, javalis e antílopes. Eles são conhecidos por sua habilidade em caçar presas maiores que eles, trabalhando em conjunto para cercar e exaurir a presa. Embora os Dolly sejam animais ágeis e rápidos, eles estão ameaçados por caça ilegal e perda de habitat devido à expansão humana. Se inscreva para mais vídeos como estes!